Formação do professor universitário. O docente do ensino superior precisa desenvolver habilidades e competências que possam prepará-lo para o desafio de atender a demanda massiva que se instaura no ensino superior. As políticas e as propostas curriculares adotadas dentro das instituições de ensino superior são pensadas para atender um mercado cada dia mais competitivo e excludente que não possibilita uma formação docente reflexiva, já que conduz os profissionais da área de educação, principalmente do ensino superior, a uma busca apressada por títulos acadêmicos que os tornam especialistas em disciplinas predeterminadas, fragmentando assim as diversas dimensões do conhecimento. Em contrapartida, de acordo com Mohan, o mundo globalizado exige saberes cada vez mais polidisciplinares, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. Essa necessidade de uma formação rápida e sem consistência teoria e prática dificulta a formação de um professor reflexivo, contribuindo para a proletarização do ofício do professor, que, segundo o Perrenot, reduz sua prática a meros executores e diretrizes impostas tanto pela autoridade escolar tradicional, quanto por grupos de especialistas que planejam o currículo, as estruturas e organização do trabalho, as tecnologias educativas, os manuais, os espaços e os tempos escolares. Diminuir ou superar essa distância entre os intelectuais que, em sua grande maioria, estão fora da sala de aula, mas são contratados pelos governos para pensar e promover mudanças no ensino, e o professor que convive com os reais problemas da educação, que não são tratados nos contêndios, nos livros, tão pouco são resolvidos apenas com o auxílio dos saberes teóricos e dos grandes procedimentos sugeridos, é o grande desafio da educação contemporânea. O primeiro passo para superar essas divergências que ocorrem no sistema educacional é cotidianamente desenvolver-se a capacidade de refletirmos em e sobre nossa própria ação. O paradigma do profissional reflexivo contrapõe a ilusão de que a ciência oferecia uma base de conhecimento suficiente para uma ação racional. Essa postura teórico-metodológica é o ponto de partida para formarmos profissionais e intelectuais capazes de elaborar uma interpretação própria sobre as modificações e permanências da sociedade e do sistema educacional, oferecendo respostas eficientes às novas situações. Portanto, para os educadores, os desafios são ampliar as bases científicas da prática, onde elas existem, e lutar contra uma ignorância ainda muito ampla das ciências humanas, da psicologia e, acima de tudo, das ciências sociais. Não mistificar e desenvolver formações que articulem racionalidade científica e prática reflexiva, não como irmãs inimigas, mas como duas faces da mesma moeda. Essas discussões trazidas por Perrinot estão bem explícitas em um conceito definido por Tardif, que é o de epistemologia da prática profissional. A epistemologia relacionada à prática profissional refere-se ao estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais e em seu espaço de trabalho cotidiano, para desempenharem todas as suas tarefas. Esses estudos... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Esses estudos, pesquisas, que investigam o ensino em exercício, se bem direcionadas, podem dar suporte ao professor universitário na tarefa de refletir e modificar sua prática. Pois a finalidade desses trabalhos é oportunizar uma reflexão na ação docente, uma reflexão sobre a ação docente e uma reflexão sobre a reflexão da ação. Desse modo, ao trabalhar a epistemologia da prática, o investigador percebe a importância do papel docente que não se limita ao de transmissor de saberes produzidos por outros, passando ao de agente construtor de saberes pedagógicos que constituem os fundamentos da prática, de sua identidade, de suas habilidades e competências profissionais. Nesse sentido, é importante verificar que ensinar no século XXI requer uma prática transformadora, reconstrutiva, que deve abolir a ortodoxia aos saberes práticos e começar a desenvolver uma relação entre o saber e a profissão, que culminará em uma constante reflexão. Para a demo, a pesquisa é fundamental para que o professor possa ultrapassar a posição de mero reprodutor de conhecimentos e torne um mestre orientador. E isso só será possível se o professor promover a relação entre conhecimento teórico adquirido na academia, o contexto educativo no qual está inserido e sua própria prática. Durante muito tempo na formação de professores, ocorriam a supervalorização de um ensino propedeutico em detrimento de uma formação mais ampla. Nessa perspectiva de ensino, a pesquisa era desvalorizada, considerada desnecessária, já que a teoria era desvinculada do campo de atuação profissional dos futuros formandos. A discussão em torno da necessidade da prática de pesquisa na formação do professor inicia-se no final do século passado, quando teóricos da educação passam a vê-la como princípio científico e educativo, um elo importante entre pesquisa e prática no trabalho e a formação, ferramenta didática que articula o saber e a prática docente, instrumento de reflexão coletiva sobre a prática e pode favorecer o trabalho conjunto da universidade com as escolas públicas por meio da pesquisa colaborativa. É imprescindível que professores do ensino superior desenvolvam habilidades e competências para trabalhar com o ensino e a pesquisa. Pesquisar, refletir sobre a pesquisa gera conhecimentos, mas para que ocorra produção de saberes, necessitamos de todo um arcabouço de conhecimento teórico, conceitos e hipóteses específicos, vocabulário próprio, dispor de tempo, trabalhar em um ambiente que possibilite uma atitude realmente investigativa. Esse é um dos grandes desafios que requer parceria entre docentes, diretores e discentes. Por fim, é importante levar em conta que para se ter bons professores munidos de saberes pedagógicos, precisa-se formá-los, visto que esses saberes possibilitariam uma real transformação das práticas docentes, mesmo que não possam ser vistos como a única alternativa para as dificuldades enfrentadas atualmente pelo ensino superior. Na próxima aula, vamos discutir outro tópico muito importante do nosso curso, o planejamento de ensino. Até lá! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto